Música Agora eu quero ver Tira o pé do chão que chegou o azar Joga pra cima agora, quero ver tudo acontecer, vai! Ei, camada Campele vai atrás do azar 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 Quem pulou, pulou Vai pulou mais Quem pulou, brincou Vai brincar mais Quem beijou, beijou Vai beijar mais Agora deu um grito Ei, ei Aqui tá bom demais O brasileiro vai atrás do azar O estrangeiro vai atrás do azar O mundo inteiro vai atrás do azar Se a mulherada vai atrás do azar Tá baixo Todo mundo sabe que a mulherada só vai atrás do azar Então quero ver de novo, hein? Bem forte é a mulherada O brasileiro vai atrás do azar O estrangeiro vai atrás do azar O mundo inteiro vai atrás do azar Se a mulherada vai atrás do azar Ei, camada Ei, camada Campele vai atrás do azar Ei, camada Campele vai atrás do azar Ei, camada Vamos lá.